Tá acabando de chegar um kit misto de moda verão, tamanhos 1, 2 e 3. Esse é um kit onde você vai receber 12 conjuntos. A cada tamanho serão duas peças. Então, por exemplo, no tamanho 1 de menino vão duas peças, no tamanho 2, duas peças e por aí vai. E vale pras meninas e pros meninos. Esse é um kit muito legal pra quem quer fazer reposição. E a gente já começa com esse conjuntinho mau, vem bermuda, moletinho e camiseta manga curta. O kit vai ter opções também de conjuntos com regatas, tá? Aqui a gente tem mais um modelinho aqui com uma sarja na bermuda e camiseta estampada da Iria pros meninos. Opção de short microfibra e regata estampada e com detalhes em relevo. Pra as meninas também não fica pra trás. Os modelos tão lindos, super coloridos, com opções de regatas e de blusinhas manga curta. Olha esse short que lindo, super brilhoso. Cada conjunto sai por R$30,40 e você compra a grade completa do 1 ao 3 e menina. E menino com a referência da tela.